Eee! Quanto passarinho! Vamo comer pipoca? Olha a pipoca! Ei, amigão, tudo bem? A babá vai comprar pipoca pra você, vai? Posso dar uma pra ele, babá? Eu não sou babá não, moça. Ele é meu filho. Ah, você cria, é? Não, eu sou mãe de verdade. Tchau! Legal. Olha o mestre, que bonitinho o menino da delta! Que lindo! Uma focura! Olha, cara. Eu não quero mais saber dessas damas aqui, não, viu? Estão todas muito mascaradas. Espera aí, Edvaldo. Quer dizer que tu tá se retirando do salão, é? É ruim, hein? É ruim que eu vou dar essa alegria pra esses pangaré daqui. Ah, não. Eu vou continuar fazendo meu show, mas meu show agora vai ser internacional, é? Quero saber de dama importada. Dama nacional eu tô dispensando. Olha, gente, olha o retrato do filhinho da delta. Ei, Laura, não vê se me erra, minha filha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ele é branquinho, hein? Branquinho? É branquinho. Deixa eu ver. Esse moleque não tá branco demais, não? Tá perrando de tão branco? Inveja mata! Leva a mão não, mãe. Não trocaram esse moleque na maternidade, não? Oi. Tá mal comentário lá dentro da gafieira. Não sei por que que eu fui levar as fotos, sabe? Só por que o menino é uma coisa fofa, ficaram se roendo. Querendo dizer que o filho não é teu. O povo invejoso. Eu não tenho culpa se eles não têm avô holandês, eu tenho. Até já pedi pra minha mãe, escrevi pra ela, pedindo pra ela mandar a foto desse meu avô, A gente não desiste mesmo, hein? Sabia que ele ligou pra ela? Mentira. Ligou. Ligou querendo saber quem era o amigo dele que estava em cima dela. E quem era? Ninguém, Laurinda. Ninguém. Só que ela achou um desaforo ele ligar pra ela só pra fazer essa pergunta e eu também achei. Com licença. Eu, hein? Tá sendo demais, não tá não? Com licença. Tô fora. Olha o escândalo, hein? Olha o escândalo. Você sabe que eu tenho pavor de escândalo. Mentira. Você gosta? Acho que eu vou dar um banho de uísque naquela perua. Será que eu dou um banho em você também? O que que é isso? O que que você ainda quer? Que droga! O que que você ainda quer? Por que que você me liga pedindo satisfação? Satisfação não. Informação. É muito diferente. Você não tem mais nada a ver com a minha vida. Acabou. É. Não tem medo. Então por que que você me liga? Quer trazer mais um uísque, por favor? Por que que você fica me investigando, hein? Por que que te interessa saber qual dos teus amigos dorme comigo? Curiosidade. Só. Não quero mais saber também. Não precisa me dizer. Não estou nem um pouco interessado. Eu não ia dizer mesmo. É. 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 Problema seu. É.